Sempre quando estou com elas é aquela agonia A de casa perturba, a outra me chatea Eu chutei o balde e cumpri o meu papel Eu larguei todo mundo, dei o mate maluco Agora fui cruel, fui cruel, fui cruel Escuta o Gb Dynamics AJ Rogério Oliveira Eu larguei todo mundo, fiz minha casa de cordão Escuta o Gb Eu larguei todo mundo, fiz minha casa de cordão Eu larguei todo mundo, fiz minha casa de cordão É um baile de favela, tá aquelas crocâncias varais que entra na pica do ponte A putaria tá esquematizada, mas pega a visão se é fiel... Dynamics Um novo conceito em som automotivo DJ Rogério Oliveira Gustavo que come Deus tal, não é venha, Deus tal, não é venha, Deus tal, não é venha, eu não mando a dor